Com o resultado de pesquisas feitas em documentos históricos especiais, conseguiu-se apurar que a palavra Hibner teve sua origem na Idade Média, época em que se iniciou a denominação por palavras ou nome das pessoas. Surgem assim os registros cartorários que registravam nome com sobrenome das pessoas. A exemplo, cada sobrenome de origem alemã é gerado de acordo com a classificação profissional, ou seja, cada pessoa se autodenominava se espelhando naquilo que o antepassado fazia em prol de sua sobrevivência. Exemplo, Schneider, Alfaiate, Schumacher, Zapateiro, Schmidt, Ferreiro e Miller, Munheiro, assim como Fischer, Pescador. Esses são sobrenomes de atividades profissionais, enquanto outros se denominavam com sobrenomes ligados ao local onde residiam, ou paisagens naturais. A exemplo, Rosenbach, Riacho de Rosas, Rocambach, Riacho de Centeio, entre outros. Surgem assim as mais variadas linhagens de sobrenomes familiares que dão uma ideia sobre a atividade ou local onde moravam nossos ancestrais. Sendo assim, sobrenomes sem significado nenhum geralmente eram de origem judaica. No que se refere ao sobrenome Hibner, a palavra é originária da expressão rufa. Significa uma medida para áreas de terras. Sendo um rufa equivalente a 4.046 metros quadrados. Portanto, um lote completo era composto por 80 rufas, sendo equivalente a 197 hectares. Este nome é recolhido e registrado pelo primeiro usuário da palavra Hibner. No nome, seria então o proprietário desta proporção de chão que provavelmente lavrava. Essa medida de terra não era muito comum, pois era considerada terreno grande para colonos comuns. Supõe-se assim que este descendente ou ancestral deva ter sido um homem de muitas posses, um nobre. Deva ser por isso que a linhagem Hibner possui um brasão, constituído de duas vigas sobre o fundo branco, onde está colocado um arrado, de onde surgem dois cavalos brancos cobertos com mantos rubros, montado por um cavaleiro medieval com capacete de plumas brancas. O brasão funcionava como lacre ou identificação ou carrimbo em cartas ou documentos, ou até mesmo como placas de casas comerciais. A imigração alemã teve oficialmente início em meados de 1824, um projeto de Dom João VI. A ideia foi de colonizar a região sul, pois a mesma estava despovoada e com as fronteiras mal definidas, sendo a região vulnerável a invasões espanholas. A ideia ganhou força com Dom Pedro I e Dom Pedro II. Enquanto isso, na Europa ocorria a decadência do sistema feudal, modo de produção manual. Muitos camponeses e profissionais liberais ficavam sem trabalho devido às inovações nos modos de produção. Aconteceu assim uma migração em massa rumo às cidades, tornando as cidades hiperpopulosas e sem oportunidade para todos, desencadeando assim graves problemas sociais. Sabendo disso, o Brasil imperial manifestou interesse em absorver imigrantes livres, prometendo teras abundantes, assistência e amparo nas novas colônias do sul. Enquanto na velha Europa, os impérios incentivavam a saída de pessoas para buscarem um futuro melhor. Os governos europeus custeavam as viagens e o Brasil imperial os assentava. A primeira colônia povoada foi a de São Leopoldo, região do Rio dos Sinos. As viagens pelo Atlântico eram feitas de navios a vapor. Duravam entre três a quatro meses. Os navios vinham hiperlotados com passageiros. As condições de viagem eram precárias. Ocorriam inúmeros óbitos por epidemias. Os mortos eram lançados em alto mar. Enfim, a viagem não era o que os governos europeus prometiam. Chegando ao Brasil, no desembarque eram feitas as triagens das famílias por religião, região de origem e, dessa forma, conduzidas às novas colônias. Muitos morriam por doenças tropicais e até desgosto, pois só havia mato e índios. Não era o que os governos europeus tinham prometido. Muitos familiares se decepcionavam com a falta de auxílio do governo brasileiro. Muitos lotes de teras eram ácidos ou áridos ou com muita laje. Derubava-se o mato, plantava-se algumas sementes, por fim não conseguiam colher nada. Com a decepção e desgosto, passavam até fome. Inúmeros assentamentos, como o do Vale do Cânhamo, foram completamente esquecidos pelo governo brasileiro, ficando difícil até de sobreviver. Com a chegada desta grande leva de imigrantes europeus, estaria o então Rudolf Hibner, nosso patriarca, um remanescente do antigo Império Austro-Húngaro. Rudolf nasceu em 15 de maio de 1870, no povoado extinto de Niedergreibitz, estado de Böhmen, Áustria. Era filho de Adolf e Helena Hibner. Rudolf veio para o Brasil entre o ano de 1885 a 1890. Desembarcou na costa gaúcha, sendo assentado na colônia Venâncio Aires. Segundo informações não precisas, Rudolf teria vindo ao Brasil acompanhado de sua mãe Helena. Em Venâncio Aires, Rudolf conheceu Maria Vicker, nossa matriarca, com quem casou-se e tiveram quatro filhos. Eram eles, Guilherme Adolfo, Paulina, Irma e Henrique Francisco. Rudolf e Maria eram agricultores. Mais tarde, Guilherme Adolfo, o filho mais novo do casal, casa-se e vai residir em Forqueta, atual Forquetinha. Por fim, Rudolf perde sua esposa, Maria Vicker. Estando sozinho, Rudolf muda-se de Venâncio Aires para Lajado, para junto do filho Guilherme Adolfo. Passou então a trabalhar como marmorista, confeccionava capitéis para túmulos e assentava pedras de fundamento para casas. Rudolf construiu seu próprio capitel, que fora depositado em seu túmulo após a sua morte. Em 1934, aos 64 anos de idade, Rudolf vem a falecer, sem assistência médica, na residência de Guilherme Adolfo. Está sepultado no cemitério católico de Conventos. Seis anos mais tarde, em 1940, com 49 anos de idade, Guilherme Adolfo vem a falecer. Era casado com Catarina Miller, deixando os filhos João Francisco, José Armando, Edgar Augusto, Norberto e Serena Maria. Guilherme Adolfo está sepultado no cemitério católico de Conventos. Catarina Miller era filha de Augusto Miller e Constância Dias. Constância Dias era de origem luso-brasileira e Augusto Miller era de descendência Moura. Augusto Miller morreu assassinado em sua residência pelos federalistas na Revolução Faropilha. Catarina Miller-Hibner, uma mulher de fibra, viúva e muito preocupada com o futuro de seus cinco filhos. João Francisco já estava casado. José Armando, antes de se casar, decide viajar a Santa Catarina para convidar seu tio Henrique Francisco Ribner, que já havia chegado aqui em Saudades em novembro de 1936, em meio a muito mato. Henrique Francisco e Maria Avelina Ribner se mudaram de Forquetinha rumo a Santa Catarina com o mesmo objetivo de tantas famílias gaúchas. A busca por teras melhores e mais mansas para trabalhar. Essa divulgação era feita pelas companhias colonizadoras que ofertavam lotes de teras férteis e baratas aqui no Oeste, até então não desbravadas. Henrique e Maria tiveram cinco filhos. Eram eles, Hernani, Rúdi, Altino, Irena e Rede. Henrique Francisco e Maria Avelina estão sepultadas no Cemitério Católico Municipal de Saudades. 18 de novembro de 1936, nós chegamos aqui em Saudades. Mas puro mato, puro, 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 puro. Saudades tinha duas casinhas aqui. Até nem sei como é que meus pais fizeram dinheiro, porque fumo não plantava, outras coisas não tinha que podia vender, não tinha comércio, isso não tinha. Nem sabia onde a terra dele ficava. Quando chegou aqui em Saudades, agora tem que procurar procurar a terra, mas não achava. Tem que procurar pelo mapa, pelo número. Aí era puro mato. Acreditar, se a gente dizer saudades era assim, como está hoje, isso ninguém não acredita. Não, não, como estava. Isso não era de viver, mas teve que aguentar. A saudade bateu demais, mas como voltar? Não tinha mais condições. Chorava, pai e tudo quase chorava de vontade, olha, todos começaram a chorar de vontade, mas fazer o quê? Caraqui José Armando percebeu que aqui as terras eram mais bansas e melhores de se trabalhar. O contrário do lote de terras que tinham em conventos, com moros elevados e pesado de se trabalhar. Ao retornar ao Rio Grande do Sul, José Armando fez uma proposta de negócio à sua mãe Catarina, de vender tudo e ir para Santa Catarina. Nesse entremeio, José Armando casa-se com Helma Franz, e logo em seguida partem rumo à Nova Heimat, interior da futura Saudades. E aí? E aí, o que foi, o que foi, o que foi, o que foi? Quando ele tinha uma Flamengue, e depois da mania em soltéria para o bão, um bão e a uma boa. O bão era tão grande, que era um dinheiro que podia ter esclado. Quando ele tinha morado, ele tinha sido levado por zúcarem e por camode. Quando ele tinha um dinheiro, ele tinha tudo que estava a reis, eu pensei que tinha sido perdido. Não era só perdido, Enquanto isso, ocorre a venda das terras de Catarina Ribner lá em conventos para daí partir em definitivo da velha terra natal rumo a Santa Catarina ou como dizia a vó Catarina, Isvandra Indissera A caravana chega em Saudades em setembro de 1945 estabelecendo morada onde nasceria a comunidade de linha solteiro Saudades e nós tivemos a condição para nós lá para cá e nós chegamos para nós e nós planejamos para nós nós vamos para a Santa Catarina, onde o irmão está se isso é como o irmão disse, vamos lá para nós para a mãe não se tornar para a mãe E eu me ensinava no dia em Ingestia e no dia em dia em São Carlos. E no dia no dia, eu me ensinava. E eu me ensinava pela vista, saudades, até aqui para o meu Ongel e meu Bruder Armando. O Armando já morava aqui, em mês de abril ou maio, ele entrou ali, e dali a primeira carta, ele escreveu, diz, mãe, se puder vende o dobrado lá e venha aqui, tá? E o velho Franz, vovô, ele era um pouco metido na conversa, e dali ele, o Edgar foi lá e diz, olha vovô, eu te dou um quentão, se arruma um comprador de terra, da nossa. Dali, viemos pra cá, eu fiz 16 anos aqui no mato, saiu com 15 anos forte lá da terra natal, e já deixou, já deixou, como se diz, os colegas, os companheiros do esporte, dia de semana, 100%, mais o domingo, o Edgar ensinou o cavalo e foi na cidade, dizem, naquele tempo já falava de cidade, 13 casas, quando nós entramos em saudade, 13 casas que estava a cidade, então vamos na cidade, ali, não tinha bodega, não tinha nada, só duas comerciantes, o Hermes e o Ripley João. Mas só brasileiro, e eu ali, tarde inteira, sim ou não, sim e não, né? Não podia puxar uma conversa. Pra mim era difícil. Quantas e quantas vezes eu fui no fundo e chorava de saudade, se eu não tivesse, gostava tanto da mãe, eu ia fugir. Estava preparado, eu digo, olha, se não melhora, eu vou escapar um dia. Mas aí lembrou da mãe, ficou. depois muito. Saímos lá, muito triste e muito pesado. Daí, chegamos aqui de noite, descarregamos, trouxe porco e dois cachorrinhos. O João foi na frente e fez uma casinha, descarregada, sabe, depressa e mal construída. E em tempo depois, nós fizemos uma casa melhor e eu e o nós trabalharam na toa, vamos dizer, plantaram milho, tanto milho. Esse calpão tinha uma puxada por cima, esse enchemo de milho, de frente até fundo. Não podia mais abrir a porta, nós chegamos milho lá dentro, na chanela. Tanto milho nós colhemos naquele tempo. E não tinha saída. Nós não tínhamos vontade mais para ir. Nos vizinhos sim, mas na terra não gostava mais. Mas era bem pobrezinho, era o rancho. Nós morremos três meses, cozinhamos embaixo de uma barraca, feito de tábua. na terra. Não estava mais para voltar, né? Porque eu perdi o pai com oito anos. E ali, a mãe ficou mais cinco anos lá. Então, ela conseguiu vender. E ali, parece que ela comprou quarenta e dois alqueres de terra, né? Mas, meu Deus do céu, era triste. Não via no domingo e nem sábado, porque isso era tudo igual, né? Igreja, nós tínhamos ali em saudades, né? Cada dois meses, tinha só missa. Ali veio o padre de São Carlos, né? De cavalo. E quando nós precisamos ir no médico, a minha falecida mãe era muito doente. Tinha de pegar o médico de cavalo, de São Carlos. Toda a gente passava, né? Coisa boa não passava. A fome, isso não, mas isso, a comida era fruta, né? A família Ribener teve importante participação na criação desta comunidade. Vó Catarina e filhos foram os pioneiros daquele lugar. Catarina foi quem doou o padroeiro a recém-fundada comunidade, sendo o São José padroeiro local. João Francisco Ribener, filho mais velho do casal Catarina e Guilherme, foi coordenador comunitário por dezoito anos naquela comunidade. Norberto Ribener foi o primeiro coruinha da comunidade por quatorze anos. Em abril de 1981, aos 85 anos de idade, Catarina vem a falecer. Está sepultada no cemitério católico de linha Solteiros Saudades. João Francisco Ribener era casado com Adelina Brown. Tiveram cinco filhos, eram eles. Celeste Maria, Adelmo José, Cláudio Antônio, Iria Catarina e Ana Lourdes. José Armando Ribener era casado com Maria Helma Franz. Tiveram dez filhos, eram eles. Delci Teresinha, Iracy, Claudete, Ivone Catarina, Roque José, Pedro Nelson, Elaine Lúcia, Flávio Antônio, Marinette Verônica e Paulo Ernesto. Edgar Augusto Ribener era casado com Erika Litvina Schneider. Tiveram onze filhos, eram eles. Décio Antônio, Dulce Maria, Orlando Miguel, Noili, Teresinha Olívia, Valmor João, Ivone, Reni, Dirce Inês, Soili Catarina e Marlene. Serena Maria Ribener era casada com Eugênio Jacob Brown. Tiveram sete filhos, Noêmia, Renilde, Rosane, Reni, Orlete, Rogério e Sérgio. Norberto Ribener é casado com Clara, Lori, Franz. Eles têm onze filhos, Marilda Catarina, Teresinha Mercedes, Maria Salete, Lúcia Marlene, José Guilherme, Inês, Paulo Sérgio, João Gaspar, Luiz Carlos, Sônia Lourdes e Pedro Fernando. Os ascendentes de Enrique Francisco Ribener. Aldino Avelino Ribener e esposa Alvina Maria tiveram onze filhos. Verena, Lorena, Ido, Valde, Reda, Elpidio, Lori, Adélia, Dulce e Otávio e Dirce. Hernani Ribener e esposa Maria tiveram cinco filhos. Ivonir, Euclides, Alvino, Rudi e Egidio. Rudi Ribener era casado com Hannah, tiveram seis filhos. Harry, Auri, Guido, Erno, Lori e Walter. Avelino Franz era casado com Redi e Ribener, tiveram sete filhos. Eram eles Ivo, Halari, Sueli, Flávio, Eloy, Rosa e Alceu. Ervino Weber era casado com Serena Milita Ribener, tiveram cinco filhos. Irno, Irna, Lira, Noêmia e Maria. Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifico a minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família. Te agradeço pela minha família E por Tua presença no meu lar. Te agradeço pela minha família. Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já Te agradeço pelo pão de cada dia Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas E os milagres E os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor Edifica a minha casa para o Teu louvor Edifica a minha casa para o Teu louvor Edifica a minha casa para o Teu louvor A minha família é um presente do Senhor A minha família é bênção do Senhor A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor Edifica a minha casa para o Teu louvor A minha família com amor A minha família é um presente do Senhor A minha família é bênção do Senhor Eu convido a você a dar um abraço Nessa pessoa que você tanto ama E se você não está perto dessa pessoa E se você não está perto dessa pessoa Liga pra ela, diga eu te amo Você é muito importante pra mim A minha família é um presente do Senhor A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor Edifica a minha casa para o Teu louvor A minha família é um presente do Senhor 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto